Olá minha gente, tudo bem? Finalmente a Apple disponibilizou o iOS 14.8 aqui no iPhone 12, tá? A atualização tem um tamanho de 307,3 MB, no iPhone 7 327 MB. Conforme o aparelho é o tamanho da atualização, o modelo de iPhone não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então, Edson, como é que faz para atualizar o iPhone? Você vai em ajustes, tá? Normalmente se você vem para esta tela, você vem em geral e atualização de software. Pronto, no meu caso já está atualizado para o 14.8. Se não chegar, você tem que ver se por acaso você não tem um perfil beta instalado aqui, tipo do iOS 15, o aí que tem, né? E também pode reiniciar o seu iPhone, isso pode ajudar a aparecer a atualização. Então, vamos ver aqui qual é a numeração. 18 H17 é uma versão oficial, obviamente. Nesta atualização, a Apple fala que veio importantes correções e também atualização de segurança. Corrigiu um problema no leitor de PDF que fazia com que códigos maliciosos poderiam ser infiltrados através dele. Ele corrigiu e também aquilo que muitas pessoas esperavam chegou. Vamos ver aqui a saúde da bateria se manteve em 100%, tá? Não percebi nada de anormal até agora. É importante mencionar também que eu sempre tiro um print antes da atualização. Então, para ver se houve um update no mode. Aqui no iPhone 12, 1.80.02. Então, se manteve a mesma numeração. Então, resumindo, não tivemos update no mode. Também tinha 30 GB de memória interna livre disponível. Após a atualização, se manteve nos 30 GB. Então, o que é importante você saber aqui? É que agora você vai ter a opção de, por exemplo, se manter no iOS 14 e receber suporte no iOS 14 com atualizações de segurança. Ou se quiser migrar para o iOS 15. Resumindo, a Apple não vai te forçar a subir para o iOS 15. Te dá a opção de se manter no 14 e receber a atualização de segurança. O importante saber é o seguinte que, se você decidir ir para o iOS 15, depois você não consegue voltar mais para o 14. Então, esta alteração não te dá esse direito. Te dá o direito de permanecer no iOS 14. Mas, se você subir para o iOS 15. Se a Apple já tiver fechado a janela para retorno. Você não consegue voltar mais. Então, você tem que estar ciente disso. Inclusive, uma das pessoas falaram, é só o iOS 15 quando chega. É o que eu falei no último vídeo. As pessoas compreendem. Chega esta semana. Para quem está no programa aberto. Ele vai chegar com toda certeza. Que é a nossa RC. Que é a nossa candidata oficial. A nossa, pode dizer assim. A nossa oficial. No ano passado, a versão oficial do iOS 15 chegou um dia depois do evento. Pode ser que aconteça este ano? Pode ser que sim. Pode ser que não. Por isso que é importante você estar ligado no canal. E não perder os vídeos. Porque assim você fica informado a respeito de tudo. Amanhã nós vamos ter o evento Apple. Vai lançar novos iPhones, Apple Watch, etc. Estarei acompanhando o evento para fazer um vídeo também. Falando, enfim. Após o evento. A respeito das minhas impressões. Enfim. iPhones, preços. Pelo menos em dólar e etc. Então, eu vou atualizar o iPhone 7. Tá? Para o 14.8. Também vou atualizar o iPhone 12 para o 14.8. Quando na verdade ele já foi atualizado. E vamos estar testando. Já que o 6S, o SE e o 10R está no iOS 15. Então, vocês vão ter vídeo de análise do 14.8. E também nesse meio caminho saindo do iOS 15. Vocês também vão ter vídeos referentes ao iOS 15. Vou mostrar todas as novidades. Então, gente. Fique ligado no canal. Tá? É isso. A atualização veio justamente com essa finalidade. Não tem, Edson. Tem alteração de ícone. Ou uma função especial que chegou. Não tem nada disso. É uma atualização. Voltada para a correção. Liberando suporte a essa novidade que eu falei para vocês. A questão de software. E só. As novidades maiores vão chegar no iOS 15. Espero que você tenha entendido todas as informações importantes que eu passei para vocês. Amanhã já tem vídeo de primeiras impressões. iOS 14.8 no iPhone 12, iPhone 7. E se por cargas d'água vai que aparece algo no meio aí importante. Estarei mostrando no vídeo de amanhã de primeiras impressões. O vídeo é esse. Eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom. Amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.